Está na cadeia uma quadrilha acusada de cometer assaltos em Cariacica. O grupo usava camisas com inscrições da Polícia Civil. Entre os detidos está um ex-agente penitenciário. A quadrilha suspeita de realizar diversos roubos na Grande Vitória. Os homens se passavam por policiais e até utilizavam camisas com inscrições da Polícia Civil. Quero ressaltar que não é camisa da Polícia Civil e sim com inscrições da Polícia Civil. Mas isso nos preocupa e a partir do momento que eu tomei conhecimento do fato, determinei ao DEIC, sob o comando do Dr. Romualdo, que intensificasse as investigações. E hoje nós estamos aqui entregando à sociedade, entregando a vocês essas prisões que reputamos muito importantes no combate ao crime organizado. Alexandre Santos é apontado como chefe da organização. Ele é ex-agente penitenciário. Ele era um dos articuladores de uma série de roubos a residências com requites de violência aos moradores. E pelo fato de ele ser ex-agente penitenciário, ele tem conhecimento de alguns procedimentos policiais. O que faz com que as vítimas baixem a guarda e permitam que os indivíduos entrem na casa. Após entrarem, então, eles se mostram extremamente violentos e anunciam o assalto. Neste vídeo, é possível ver os bandidos descendo em um carro antes de entrarem em uma casa. Além de Alexandre, a polícia prendeu mais três integrantes da quadrilha. André Araújo, Bruno Batista e Tomás Grigório. O Alexandre, por exemplo, ele utiliza uma gravata para imobilizar uma das vítimas. É um treinamento que ele tem específico como agente penitenciário. No último roubo à residência que ocorreu, no dia 28 de outubro, a vítima foi agredida com um soco no olho e uma arma de fogo foi apontada para a cabeça do filho de nove anos. A quadrilha cometeu dois assaltos na última semana em Cariacica. Eles roubavam casas, comércios e cargas que estavam sendo transportadas. Segundo a polícia, tudo era planejado. E os criminosos contavam ainda com informações privilegiadas antes de agir. No roubo à residência que ocorreu no dia 28, em Castelo Branco, bairro de Cariacica, o Alexandre, cinco dias antes do crime, ele para o veículo que está em nome de sua filha, um Corolla de cor champanhe, passa a observar a rotina da vítima, faz o levantamento de como entrar na casa, qual seria o melhor horário. A polícia suspeita que o grupo também agia no interior do estado e procura por mais integrantes da quadrilha. Os presos vão responder por roubo majorado e associação criminosa.